E o Mercado Pago voltou a notificar alguns clientes a respeito de cashback para fazer a utilização do cartão de crédito. Quer saber mais? Fica até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês alguns prints de inscritos enviados aqui para o canal e vou te mostrar como funciona essa promoção do Mercado Pago, tá bom? Mas antes de começarmos, se você já se interessou no assunto, deixa aí abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e aproveita também para ativar as notificações. Fazendo isso, você não paga nada e ainda fica muito bem informado a respeito de vídeos sobre cartões de crédito, contas digitais e muito mais, tá? E antes de começarmos, quero deixar na descrição desse vídeo alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito que estão com uma boa taxa de aprovação nessa reta de final de ano. Inclusive, vou deixar meu e-mail disponível aqui na descrição para você solicitar o seu convite para o cartão de crédito Trig, que está com uma boa taxa de aprovação, ok? E ainda se você não participa do nosso grupo de WhatsApp, vou deixar na descrição do vídeo o link para você entrar e participar logo após esse vídeo, ok galera? Lá você tira suas dúvidas a respeito de cartões de crédito, contas digitais, empréstimos e novas fintechs também que estão chegando a cada dia no mercado, tá bom? Então, após esse vídeo, vá lá e participe do nosso grupo totalmente grátis. Bom galera, sem muita enrolação, tá aí na tela pra você o e-mail que o Mercado Pago está enviando para alguns clientes referente à utilização do cartão de crédito para ganhar cashback, ok? Aqui fala o seguinte, ouvi cashback? Volte a usar o seu cartão de crédito Mercado Pago e receba um cashback de R$10,00 para usar como quiser no Mercado Livre. Além desse dinheiro de volta na conta, com o cartão você ainda pode parcelar suas compras em até 18x sem juros. Termos e condições. Cashback de R$10,00 no Mercado Livre, sendo um uso por CPF. Válido do dia 18 de 11 a 20 de 11 de 2022. Tá galera, então, é mais um incentivo aí da parte do Mercado Pago para os clientes utilizarem o cartão de crédito, né? E fazendo essa utilização, dentro do Mercado Livre, você ganha R$10,00 de cashback em até 30 dias, tá bom pessoal? Então fique muito atento aí, né? De repente, se você está com o seu cartão de crédito do Mercado Pago parado, comece a utilizar, tá galera? Comece a movimentar. Inclusive, por esses dias o Mercado Pago, ele reduziu o limite do cartão de crédito de vários clientes, né? Inclusive, tem um vídeo aqui que eu mostrei, né? De fato, qual é a mensagem que o Mercado Pago está enviando a respeito da redução de limite. Vai estar na tela final desse vídeo para você conferir, tá bom? E agora galera, me contem aqui abaixo se você também recebeu essa mensagem do Mercado Pago referente a esses R$10,00 de cashback para a utilização do cartão, tá? Me contem também se você recebeu redução de limite no cartão do Mercado Pago. Lembrando que o seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários e assim que é possível venho responder cada um de vocês, tá? Vou ficando por aqui. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON